Olá, ouvintes do Sistema Tribuna de Comunicação. Nós estamos aqui na sede da Polícia Penal Neólogos e Natal e vamos fazer uma operação junto com a Polícia Penal para acompanhar o monitoramento de tornozelados e mulheres vítimas de agressão doméstica. Estou aqui com Cátia Carvalho, a diretora da Central, que vai explicar um pouquinho como é que vai funcionar essa operação. Bem, a gente está em operação hoje, em alusão ao da internação, da mulher, especificamente para fiscalizar as determinações judiciais em relação à medida protetiva. Então, a gente vai conversar com as mulheres que receberam o botão do pânico, bem como monitorar e fiscalizar os agressores que usam a tornozeleira eletrônica. Olá, para quem acompanha o Sistema Tribuna de Comunicação, nós estamos mais uma vez aqui na manhã desta quarta-feira, de Internacional da Mulher, para acompanhar uma operação da Polícia Penal do Rio Grande do Norte, que acompanha vítimas de violência doméstica em todo o estado. Durante o dia de hoje, a polícia vai visitar seis residências, tanto de vítimas quanto de tornozelados ligados à violência. Você acompanha mais informações nas redes e no Sistema Tribuna de Comunicação. Obrigado.